Muito bem gente, estou aqui hoje no lançamento de Kamehater Revice no Japão. Hoje é dia 5 de setembro e veja só as insanidades que já chegou. Na verdade tem só um belt, porque acho que alguém já tem comprado, tá acabando já essa insanidade. Veja só a caixa do belt, como que é bonita, cheirosa. Veja só, R$ 6.500 esse bagulho. Olha só aqui, que da hora, com os vários estampos, bem bonito, bem maneiro, bem divertido. Vamos ver aqui, atrás, olha só, podia ter um mostróleo para nós ver, mas esse shopping que eu venho aqui em casa não tem. Então vai ter que ser só assim mesmo, muitos detalhes, muitos detalhes. Número 50 aqui, olha a carinha dele aqui, olha. Nossa, está com um bagulho aqui, olha, com sensor. Mas tudo bem, tem só um belt e a arma tem várias. A arma ninguém gosta, a arma é R$ 4.300, né, basicamente. E tem, olha, na arma tem um monte. Vamos ver aqui do ladinho. Por enquanto tem, aparentemente, somente dois riders, né, na série. E tudo mais, veja aqui. Oh, quantas possibilidades, rapaz. Aqui, olha, a arma do menino. Vamos ver. Aí subindo, temos o Vaiso Stamp do Daburo, né, do Phoenix. Basicamente, por R$ 2.500, né, aqui. Vamos ver a caixinha grande. E tem só esse, né. Só tem esse, não tem outro. Outros aqui são o cinto que já mostrei em outro vídeo. Cinto do Ichigo e cinto do Kuga. Oh, tem um panfleto aqui, ó. Um panfleto do... Oi, eu vou pegar pra mim isso aqui. Tô com todos os... Os brinquedos que vão surgir. Olha que da hora. Aqui, ó, tem os próximos. Acho que tem a data, se não me engano. Ó, vou pegar pra mim desse aqui, hein. E esse graça mesmo? Olha aqui atrás, que da hora. Tem uns gambarais, hein. Tem esse aqui de Candy Toy. Tem esses outros aqui também de gambarais, hein. Olha, tem até o... Xampu, tá vendo? Xampu e escova de dentes. Coisa de banho. As roupas. É um promo bug de... Vou pegar um desse aqui. E mais aqui pra cima. Olha. Tem um vinil do Revice. Como vocês podem estar vendo. Que atrás é bem feio. Tá vendo? E também um vinil do Vice. Nossa, do Vice só tem um. Eu acho que a galerinha gostou dele na série, mano. Porque... Alguém passou aqui e deve ter pego. Só tem um desse. E tem esses cards aqui que eu não sei necessariamente o que é. Mas tem build. Tem esse aqui. E por enquanto, no primeiro dia de lançamento, só tem isso, mano. Pouquinhas coisas. Mas coisas bem insanas. Eita, acabou o cinto. Aí o cara ali do lado pegou. Vamos ver agora na banca de promoção. Pra ver se tem as coisas de promoção do Saber. E não, não tem. Não tem nada do Saber aqui. Não tem nada do Saber na promoção. Tem um gachapão aqui. Do Godira. Mano, vocês viram ali que o cara pegou o cinto. Já esgotou. Ligado. Vamos voltar ali pra ver se tem os negócios do Saber. Do outro canto. Tem... Ah, não. Tá aqui ainda, ó. O do Saber ainda tá aqui. Nesse canto. Todas as coisas de Saber estão na promoção, será? 3.500. Não, não tá, não. O de Revice não tem nada. É só isso aqui. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Apenas um update rapidão. Os brinquedos do Kamen Rider Revice. No lançamento. Do Japão. Nossa, que moco. Então é isso. Até mais no próximo vídeo. Vocês viram o cara provavelmente vai comprar o cinto. Nossa, mano. Ao vivo. Quase se eu chego. 5 minutos atrás. Não ia ter cinto pra mostrar. Ele pegou até uma arma. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Então é isso. Valeu, falou. É nóis. E ele tá comprando mesmo, mano. Ele tá comprando mesmo. Ele comprou o cinto e a espada já. Meu Deus. Olha o Pokémon aqui. Como você vai notar esse jogo? Aí. Isso aqui é meio que a reserva pra você fazer do Pokémon. Oh, tem do Arya também. Cadê o Sonic? Sonic o de reja Warby. E aí.